Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável! Olha, é inacreditável! É, família! Primeiro vídeo do canal aqui. E como que tá aí na thumbnail e no título do vídeo, nós vamos tentar a sorte aqui, mano. Agora bora ver aqui o mercado. . Vamos lá! . 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 Vivei. Para ver se vai dar bom. Vai até o H. Já tenho 20. Vou tentar mais. Vou tirar esses daqui da copa. Vou colocar esses daqui. Volto aqui mais. Só. Volto 50 a mais. 50 a mais da copa. 50 não. Fica lá, gente. Fica lá. Fica lá, gente. Fica lá. Fica lá. Fica lá. I'm gonna take it now, now They love me, but that I guess I'll never learn Every time I break, there's just no pain, just burn So never, never, never learn They're the better ones, they're the king of gold I'm gonna learn If that's true, give me your loyalty Cause I'm taking what you see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty If that's true, give me your loyalty Cause I'm taking what you see They'll be calling me, calling me They'll be calling me royalty 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 They're good They'll be calling me回來 Let's see who comes Let's see who comes Se inscreva no canal. 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 E aí 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 não sei se foi uma boa ideia fazer isso aqui não, mas agora vamos ver se dá para vender, né, prejuízo para o zero mas foi bom, foi bom, pelo menos eu recuperei Walker, Walker não vai vender por nada, Walker até vende, mas não sei necessitou aqui parado para que ficou agora, né, no finalzinho, eu vou tentar a sorte nesse VIH, só mais uma vez última vez, no último pack, para a gente ser feliz, né, e a gente merece, né, ser feliz ok, 10, 10 e 15 daqui, né a galera já vendeu os monstros aqui, ó 16 pilinhas 16 pilinhas 18 milhões os guerreiros vendeu 105 milhões se vender o o Walker não está no lucro 20 de vez de 500 milhões 100 milhões de no o 5 Amém Amém Agora vamos Colocar de novo E vamos ver Salve 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 23 mais Vixi Vixi É, não deu Não deu Mas é isso Vixi 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 Vixi